Hoje também está observando aqui a divulgação do índice oficial de inflação relacionado ao mês de abril, o IPCA, então não tem ainda os efeitos desse desastre aí no Rio Grande do Sul, mas a preocupação é justamente que esse resultado de abril já mostra uma inflação mais pressionada do que se previa e principalmente na parte de alimentação. Aqui nesse resultado de abril mostra a inflação acelerando entre março e abril para 0,38 por cento, a expectativa estava em torno de 0,33 mais ou menos, 0,38 e aqui já se esperava um aumento entre março e abril porque tem um reajuste anual dos remédios que pesa então nesse resultado de abril. Agora quando você olha a alimentação, a parte de legumes, frutas, o mamão que a gente já falou tanto aqui subiu novamente mais de 20% de um mês para o outro e a preocupação é que nesse momento o arroz, a expectativa é que tenha o impacto inflacionário, por mais que a gente veja aí o governo anunciando a medida importante aí que o março trouxe de já estar valendo a autorização para a importação do arroz, o que se espera é que haja uma pressão, assim funciona a economia, por mais que os produtores estejam falando que não há necessidade porque tem arroz suficiente, não tem uma condição agora de fazer transporte, então o que se espera é que é bom que as pessoas não fiquem desesperadas, né, Thaís Renan fazendo estoque, a gente tem falado disso, mas é obviamente que você tem uma pressão por conta disso, quando se aumenta a procura, acaba aumentando o preço do arroz, mas falta de arroz não é o que se espera nesse momento. Valeu, Jú.